quantas design team manda sua pergunta de forma rápida respondo aqui pelo menos eu tento ser rápido não se esqueça assim no canal design team cenário provisório se você gostou me fala senão eu vou voltar para preto e branco tá fica aí a dica a pergunta como implementar teste de usabilidade uma empresa que não tem essa cultura ótimo pergunta eu vivi isso e como que eu fiz eu implementei simplesmente implementei não tinha cultura a empresa não levava o usuário para dentro dela para lugares para testar não tem não tinha a menor infraestrutura para isso não tinha interesse eu no meu papel como designer falei vou testar com usuários sim mesmo que a empresa não escute os dados e as respostas levava o usuário para dentro da empresa coletar usuário no facebook através de contato do contato do contato ia numa cafeteria comprava um café para pessoa um bônus um gift card no meu bolso encontrava a pessoa na empresa e testava fui fazendo isso fiz isso várias e várias e várias vezes e sempre entregava os dados e as respostas para os líderes para os diretores para os gerentes mostrando como que usuário respondia aquilo até que a cultura começou a ser despertada onde os diretores começavam a me pedir para que testasse os diretores entrega davam budget para que eu desse o gift card o presente seja qual for o brinde para que usuário pudesse ser atraído para fazer o teste e a cultura foi implementada a cultura foi criada e o teste se tornou um hábito ou seja vai na raça faça você a sua parte porque afinal de contas mesmo que a cultura não seja criada dentro da empresa o aprendizado seu é monstruoso é gigantesco vale muito a pena então vai na raça desafie a natureza e faça o seu teste do usuário dentro da sua empresa